O governo propõe um salário mínimo de R$ 1.002 para 2019. São R$ 48 a mais no piso de remuneração do país do que os R$ 954 em vigor neste ano. É a primeira vez que o valor supera os R$ 1.000. A proposta da LDO também estabelece as prioridades de gastos e investimentos para o ano seguinte e as principais projeções para a economia nos próximos anos. Precisa ser encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional até o dia 15 de abril e aprovada pelo Legislativo até o mês de julho. É com base no texto aprovado que o governo vai definir a proposta de orçamento do país para 2019. Entre as projeções do projeto da LDO para os próximos anos, está de um crescimento em 2019 de 3% do PIB, o produto interno bruto que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. Já a projeção de inflação ficou em 4,2% para 2019. A inflação dos mais pobres hoje é menor do que a inflação. Então nós estamos com a inflação em torno de 3%, a inflação dos mais pobres é mais ou menos a metade dessa inflação. Então isso aumenta o poder de compra, isso é relevante para a melhora de vida das pessoas. Eu acho que evidentemente é isso que aumenta o poder de compra, a recuperação da economia vai também ao longo do tempo refletir no emprego e é isso que vai fazer a grande diferença. A proposta da LDO também mantém a meta fiscal de 2019 em um déficit de 139 bilhões de reais, ou seja, prevê que as despesas superem as receitas nesse valor. Considerando isso, a gente tem uma estimativa, uma meta de 139 bilhões para o próximo exercício, isso foi mantido, uma meta para 2020 de 110, uma meta para 2021 de 70 bilhões. Essa queda ao longo dos próximos exercícios é um resultado natural do início de vigência do teto do gasto. Então você tem ali uma restrição de crescimento de despesas que começa a criar um ambiente para melhoria do resultado fiscal. Os ministros destacaram a importância da continuidade da aprovação de reformas para que o Brasil retome o equilíbrio nas contas públicas. Não existe a hipótese de você querer resolver esse problema com mais gasto público. Então para ter mais gasto público você tem que ter mais imposto e aí você está tirando mais dinheiro do setor privado transferindo para o setor público. Então nós não achamos que é esse o caminho. Então o caminho, infelizmente, é o caminho do ajuste fiscal que pressupõe a reforma da Previdência. A gente está chegando numa situação que não tem alternativa. Então ou enfrenta o problema ou dificilmente você sai da situação que nós, você volta à situação que existia anteriormente. Nós estamos no caminho certo desde que as reformas continuem a ser implementadas.